Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, mestre dos disfarces, esse é o nosso tema de hoje. No nosso livro Campo de Luz e Excursão à Terra, que nós fizemos em parceria com o Espírito Aurélio Augusto, muitos passaram a conhecer, quem não conhecia, é claro, passaram a conhecer o Espírito Pai Joaquim, Pai Joaquim que é um mentor do Aurélio Augusto e também um dos líderes da colônia Campo de Luz e atua muito aqui na região do Vale do Paraíba, em muitas casas, esse Espírito benfeitor. E a Aurélia relata que o Pai Joaquim é um benfeitor muito respeitado e querido por todos, principalmente aquelas pessoas que já tiveram a oportunidade de trocar algumas palavras com ele ou mesmo aquelas que apenas o ouviram. E devido a essa capacidade dele como Espírito, passou a ser conhecido por muitos como o mestre dos disfarces. Por quê? Porque ele consegue entrar em qualquer ambiente sem ser notado. muitas vezes ele se plasma e fica parecido com as pessoas daquele ambiente, porque ele precisa fazer alguma tarefa ali. Eu digo muitas vezes que muitos de nós já podem ter encontrado com o Pai Joaquim ele disfarçadamente sem a gente saber que se tratava de um espírito. Ele costuma fazer muito isso. E muitas pessoas sentem isso também. Mas o Pai Joaquim, como pela humildade dele, ele rechaça essa alcunha, né? Ele não gosta de ser chamado de mestre dos disfarces. Ele diz que isso é apenas alguma coisa simbólica, é algo simbólico, pois a capacidade do disfarce, ela é resultado do aprendizado adquirido nas sucessivas encarnações. Conforme você vai passando o tempo, você vai adquirindo certas habilidades. E um dia todos podem ter essa mesma habilidade que ele tem. Mas quando Aurélio Augusto questiona, questiona, né? Como é que ele recebeu esse título? Por que que as pessoas, os outros entes começaram a chamá-lo de mestre dos disfarces? Ele responde filosoficamente com frases muito interessantes. Quando ele diz assim, quando ele responde, né? Aurélio, posso até aceitar extraterrestres, mas eu só vou entendê-los melhor se eu tiver sido um exilado aqui na Terra. Entenderei melhor a civilização egípcia se eu tiver sido um iniciado. Como eu posso entender um monge sem nunca ter andado pelo mundo? Como é que eu entenderei o povo hebreu sem nunca ter exercitado a fé? Como eu posso entender Moisés sem ter sido integrante do êxodo? Como entender o rei Salomão sem ter sido um construtor de templo? Entenderei muito mais as curas se tivesse sido um essênio. Como posso entender os templários sem ter participado das cruzadas? Como posso consolar os que sofrem os horrores da Inquisição sem ter sido torturado? Como posso entender a escravidão sem ter sido um preto velho? Como entender a mulher sem nunca ter dado à luz? Como guiar uma família sem nunca ter sido um pai? Como posso entender os índios sem respeitar a natureza? Como posso aviar uma receita e fazer uma cirurgia sem nunca ter sido um doutor? Como eu posso cuidar de uma alma sem conhecer os centros de força? Como eu posso entender o Espiritismo sem estudar profundamente as obras básicas? Como eu posso evoluir sem nascer quantas vezes forem necessárias? Como eu posso alcançar a salvação sem praticar a caridade? Como eu posso dizer-me um cristão sem conhecer e praticar o Evangelho do Mestre Jesus? Essas foram as respostas de Pai Joaquim E eu penso que com essa fala Nós nem precisamos questionar sobre a sua experiência como Espírito Ele falou tudo por onde ele já passou Ou tudo que ele já foi Por isso que tem essa qualidade Essa capacidade de se transformar Essa capacidade de se bilocar Essa capacidade de se plasmar da maneira que ele quiser E mais uma vez fica claro aqui Que são as sucessivas reencarnações que nos possibilitam Somar nossas habilidades Ou seja, não existe milagres e nem seres privilegiados Nós somos o resultado de nossas próprias experiências Um grande abraço a todos vocês Paz e alegria em todos os corações Um grande abraço a todos vocês